E aí pessoal, beleza? Pessoal, venho a desejar a todos vocês aqui um forte abraço de coração, tá? Com muito carinho, beleza? Agradecer aí ao Luiz do site Mundo do Controle, tá? Que tá doando aí pro canal aqui um K2, tá? Espero tá gravando já no próximo vídeo pra vocês, certo? Tá aqui ó, chegou aqui, certo? Foi enviado pra um outro local Forte abraço pro Divaldo aí, ó Cara, muito obrigado por ter ido até o correio colocado E se você chegou até aqui com segurança Muito obrigado mesmo, super abraço, tá? Agradeço muito Beleza pessoal, vou abrir aqui agora Cara, tá meio corrido aqui que eu tenho que sair pra editar É o vídeo que vocês vão assistir aqui Beleza, aliás o vídeo tá pancada, pessoal Vou agradecer muito aí mesmo, tá? Ao Luiz do site Mundo do Controle Beleza? Cara, eu vou rasgando aqui desse jeito mesmo, tá? Deixa eu ver aqui um papel aqui, deixa eu ver o que tá escrito aqui, cara Certo, primeiro eu vou ver o que tá escrito aqui, ó Aí estamos indo pra portar de mim Bom, isso aqui é só uma confirmação aqui de ter recebido, certo? Vamos lá Ah, isso aqui é só Ulisses, tudo bem? Opa, opa, opa! Como seguidor e fã do canal, sei que não é fácil Para fazer as gravações, gostaria de ajudar Os presentes nesse pacote são de coração Espero que seja útil E peço fortalecer ainda mais E possa fortalecer ainda mais seu trabalho Fique com Deus, atenciosamente Mundo do controle Certo? Aí, pessoal Cara, não sei se tá pegando Vou mostrar aqui, ó Cara, tamo junto, irmão Cê é louco Minha nossa! Velho, eu não sei nem como mexer nisso, mano Cara do céu Muito louco Bom, a única vez que eu usei um aparelho desse aqui, ó Foi gravando com o Glauber, certo? O cara não tem nem noção de liga isso aqui, ó Se liga aí, ó Cara do céu Muito louco Tem mais, hein? Pô, cara Aí, ó Que barato Que louco, mano Cara, só enfiar a bateria aqui É uma super lanterna aqui, ó Olha aí, pessoal Cara, eu fico muito feliz com isso Pelo carinho de vocês Dessas pessoas que colaboram Que ajudam Cara, muito obrigado mesmo, pessoal Muito obrigado mesmo Vou tá usando Certo? No próximo vídeo Com certeza Tá? Cara, um forte abraço De coração Pro Luiz Do site Mundo do Controle Tá? E a todos vocês De coração mesmo Muito obrigado Tamo junto E espero que vocês curtam aí, ó Certo? Esse vídeo Porque tá pancada Mundo do Controle Mundo do Controle E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 nossa cara é muito prego aqui ó tem que ir com cuidado certo opa 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 cara sabe que é sentir sabe que é sentir a presença de alguma coisa aqui pessoal vocês não tem noção cara eu sei o que eu já passei aí tá e é por isso que tá desse jeito aí ó opa 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 cara do céu o barulho que fez aí dentro pessoal opa 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 cara o barulho que fez aí dentro impressionado mano cara vocês não tem noção o cheiro que tá aqui cara minha nossa mano cara do céu ser louco velho cara olha isso pessoal cara olha isso mano olha isso cara eu nem entrei velho eu nem entrei pessoal dá uma olhada cara dá uma olhada aqui ó olha isso pessoal como é que eu tô aqui ó Olha isso, cara, meu cor enrugando, velho Minha nossa, velho Opa, 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 opa Cara do céu, você é louco, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Vocês tem noção disso, cara? Bom, peço licença aqui do local, correto? Ai, minha nossa Cara do céu, eu dou uma olhada nisso, pessoal Cara, e o sofá arrastando, velho Cara do céu, olha isso, pessoal Cara, eu tô tudo enrugado, mano Opa, 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 opa Bom, peço licença aqui do local, correto? Cara, as manifestações aqui foram muito fortes Ainda continua, pessoal Você é louco Eu peço que é que você esteja aqui nesse local A minha presença te incomoda aqui Opa, opa, minha nossa, mano Cara do céu, olha isso, mano Cara, olha isso, pessoal Vocês tem noção, mano Opa, 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 opa Cara do céu, você é louco, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, mano Cara, olha isso, pessoal Olha isso, pessoal Vocês tem noção, mano Cara, dá uma olhada nisso, velho Opa, 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 opa Cara, vocês tem noção disso, pessoal A minha, o que eu tô entendendo aqui, ó É que o local foi demolido Só que a presença dele Permanece aqui Como vocês podem ver das manifestações E ele quer permanecer aqui O retorno, aqui no local Cara do céu, seu louco Pessoal, vocês tem noção disso, cara Toda vez que alguém vem aqui fazer as coisas De padrão, com essas coisas pra limpar o local Ele retorna Cara do céu, seu louco Eu peço nesse momento Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, vocês tem noção disso, velho Cara, eu peço nesse momento O que é que esteja aqui Ai, minha nossa, cara Você é louco, cara Cara do céu, na nossa frente, pessoal Olha isso, cara Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui Você pode dizer o porquê você tá aqui Você quer se comunicar comigo Você pode se comunicar comigo Cara do céu, seu louco Olha isso, pessoal Cara do céu, olha isso, mano Cara, o que é que é isso, velho Olha isso aqui, pessoal Vocês tem noção, mano Cara do céu, seu louco, velho Cara, o que é que é isso, mano Ai, cara, tá difícil ter de molir aqui a saliva Cara, o que é que é isso, cara O que é que é isso, velho Esfenóide Cara, o que é isso, velho Peraí, eu sei o que é esfenóide Cara, esse fenóide É o primeiro osso A se formar no embrião, cara A nossa evolução não é Não é da parte externa, pessoal E sim da parte externa Cara, isso é muito complexo Você pode me explicar o porquê isso? Você quer me dizer o porquê? Você quer me dizer o porquê? Cara, existe alguma coisa? Você é louco, pessoal? Dá uma olhada nisso Cara do céu, seu louco, mano Cara, impressionante Esse quadro subindo no começo Cara, e a permanência disso aqui Cara, seu louco Alguma coisa já te fez mal aqui? Alguma coisa te fez mal aqui? Teve uma transformação? Alguma mudança? Você pode dizer pra mim? Cara do céu, seu louco, mano Pessoal, vocês não tem noção, velho Opa, 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 opa Cara do céu Cara, eu lembro muito bem aqui, pessoal Cara, isso aqui, ó Se movimentou Cara, a força Se movimentou E sempre Minha nossa Cara do céu Cara Ai, minha nossa Cara do céu, seu louco, pessoal Dá uma olhada nisso, cara Olha isso, pessoal Cara do céu, seu louco, mano Cara do céu, seu louco, pessoal Cara, vocês tem noção, mano Ai, minha nossa Cara do céu, seu louco, velho Cara, olha isso, pessoal Cara, o lugar Cara, que lugar horrível, velho Ai, minha nossa, cara Cara do céu, seu louco, mano Cara, vocês tem noção disso, velho Ai, minha nossa Olha isso, pessoal Cara do céu, seu louco, velho Opa, 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 opa Cara, eu vi alguma coisa aqui, ó Cara, eu vi alguma coisa passando aqui, ó Cara, vocês tem noção, velho Ai, minha nossa, seu louco Cara, olha Cara, olha a situação do local Como tá, ó Cara, não é à toa que isso Cara, seu louco, pessoal Tô arrepiado inteiro, cara Vocês não tem noção Olha isso Olha isso, mano Olha isso, ó Olha isso, cara Olha isso, ó Cara do céu, seu louco, mano Coração vem na boca Cara do céu Olha isso, pessoal O tanto As telhas todas jogadas aqui, ó Vocês tem noção disso, mano? Cara, pessoal Opa, 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 opa Alguma coisa passou aqui, ó Alguma coisa passou aqui, pessoal Eu tô zonzo, cara Vocês não tem noção A vista tá ficando escura Cara, o local é muito pesado Cara, o local é muito pesado, cara Cara, olha o cheiro horrível que tá aqui Ai, minha nossa Ai, cara, olha isso, pessoal Cara do céu, seu louco, mano Ai, minha nossa Cara do céu, seu louco, pessoal Cara, olha isso, mano Cara, seu louco Cara, seus viram essa porta, mano Se é louco, mano Ai, minha nossa Cara do céu, seu louco, velho Cara do céu, seu louco, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, mano Cara do céu, seu louco, pessoal Cara, vocês tem noção, velho Ai, minha nossa Olha isso, pessoal Cara do céu, seu louco, mano Cara, é muito fundo isso aqui, velho Cara do céu Ai, minha nossa Ai, minha nossa Cara, olha isso, cara Cara, o lugar é muito ruim, velho É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Cara do céu, seu louco Ah, ah, ah gold A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL